Essa é uma informação muito, muito importante, novo limite do MEI de 251.600 por ano, tá? Olha só isso aqui, informação importante, foi assinada pelo presidente Bolsonaro dia 31 de dezembro de 2021, o limite do MEI de 251.600 por ano, agora não é pra todo MEI, tá? Fica a dica, não é todo MEI, algum MEI vai ter uma categoria específica que vai ter esse benefício, então fica até o final pra você ter essas informações. Pessoal, meu nome é Eduardo, somos aqui especialistas em legislação e tributação em todo o Brasil, e esse vídeo é orientativo pra toda classe de MEI, beleza? Então dá um like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha essa informação com o máximo possível de pessoas. Novo limite do MEI de 251.600 por ano, pra quem é, quem vai ter esse direito? Pessoal, agora recente, foi criado um projeto de lei que estabelece o aumento do limite anual do MEI. Pra o MEI, em geral, a legislação estabelece um aumento pra 131 mil, 130 mil, perdão. Lembrando que atualmente o limite de todos os MEIs é de apenas 81 mil por ano. E esse projeto de lei que já passou pelo Senado, tá? Já passou pelo Congresso, ele aprova o aumento pra 130 mil anual o limite do MEI. Porém, foi criado dentro dessa regra, dessa nova lei, desse novo projeto, o MEI caminhoneiro, tá? E dentro do MEI caminhoneiro estabeleceu-se esse limite de 251.600 por ano, o que equivale a 20.900 e alguma coisa por mês. Então não são todos os MEIs, apenas o MEI caminhoneiro, o MEI que faz transporte e carga aí Brasil afora, que vai poder usufruir desse benefício aí do MEI caminhoneiro com faturamento aí de até 251.600 por ano. E esse MEI caminhoneiro vai pagar o equivalente de imposto no que diz respeito a 12% de um salário mínimo, tá? Então o salário mínimo vigente tá em torno de 1.200 reais. Esse MEI caminhoneiro deve pagar em torno de 145, 150 reais por mês de imposto pra ter direito a um limite de faturamento desse. Então essa é uma notícia interessante. Pode ser que, essa é uma visão minha, tá? Pode ser que, dando certo o MEI caminhoneiro, o governo estenda futuramente o limite do MEI pra 251.600 de todo mundo, tá? É só uma previsão. Mas o que tá no projeto de lei é que vai aumentar o MEI em geral de 81.000 pra 130 anual, beleza? Mas é isso, espero que você tenha gostado. Dá um like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Faz esse negócio chegar a todo mundo que vai ajudar muita gente com essa informação, beleza? Grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!